Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo aqui para o canal E hoje eu estou aqui para gravar um vídeo de spoiler do PKXD Mas já peço no começo do vídeo para se deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho Antes que você não perder o vídeo de novo Então vamos lá para o vídeo E hoje saiu um spoiler do PKXD Saiu um spoiler do PKXD A revelação da atualização de férias do PKXD Uhul, férias do PKXD, férias do PKXD Vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal Olha que da hora, vamos ver aqui gente Eita, deixa eu baixar aqui Aqui, o Pertor está fazendo o joinal PKXD Oi gente, eu estou mal assim, eu uso o cara É revelação gente, a gente vai saber tudo da atualização Mano, eu só quero saber que dia, cara, que dia que eu vou fazer a maior festa Bom, tem spoiler ou não? Ah não, eu espalei essa aqui não Ha, vou spoiler essa aqui não Olha que da hora, acho que essa imagem vai ser a capa do jogo Meu Deus Vai ter novas luvinhas Valeu muito a pena gente, eu ter feito um vídeo juntando dinheiro No PKXD Nossa, vai ter aqueles negócios que a gente tinha entrado em água A gente respira por fora Vai ter chapéu de polvo Vai ter pipa, vai ter um negócio novo Vai ter algumas coisas no mar Meu Deus do céu Meu Deus do céu, meu Deus do céu Aparece ali pra ver Pra ver aí, cara Mano, eu estou mal ansioso, cara Ai, eu quero ver, eu já vi tudo isso aqui Vai, vai, vai Meu Deus do céu, meu Deus do céu Que da hora Ah, gente, o pé tá até sendo muito chato Ele não mostra logo isso aqui? Não Vai, mas só Ah Estou ficando com raiva dele, gente Ele não mostra logo Então o que é, né? Pera aí Pera, vai Deixa o like aqui no canal, gente Aí As férias estão chegando Depois de um longo período De batalha para instabilizar o universo PKXD Durante o evento gravidade zero Merecemos um descanso, não é mesmo? Merecemos descanso A gente teve que lutar Pra gravidade do PKXD Ficar na mal Os robôzinhos também tinham que trabalhar Os robôzinhos Sei que os robôzinhos vão estar nas férias Por quê? Ele estava tentando pôr as árvores no chão Demorou até um pouquinho pra ele expor Bom, vamos lá Aí, eu acho que Coloque os óculos escuros e prepare-se Toda a ilha da cidade será Renovada Renovada? Renovada que vai mudar, não é? É Renovada Para entrarmos No quima de férias Ah, então a cidade vai estar renovada Para a gente entrar no quima de férias Que tal Degustar Uma água de coco? Ah, gente Lembra, gente Do spoiler Que o PKXD tinha me mandado Ah, gente O PKXD não me mandou O spoiler pela vida real não, né, gente? É que tinha um caça-palavras, né, gente? Aí não dava pra ver Pelo vídeo de um cara Aí, aí eu Fiz Pá Aí eu fiz Pá Tipo, como que você faz um negócio O PKXD me mandou Tá bom, gente? Bom, vamos lá É Água de coco À beira do mar Ou prefere um chá gelado Não Aqui já tá gelado, gente A paya no universo PKXD Vai ganhar um visual diferente Para você Apreciar Esse momento especial Junto com pacotes Vai ter pacote novo Vai ter pacote Pacote aquático Insano Para Para Você nadar Com 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 o quê? Com Muito estilo Hum Não Como Para ficar na paia Com muita Estela Eu acho que eu tenho Muito, né? Ah, esse negócio aí Vai ser do pacote Ah, então o chapéu de povo Vai ser do pacote Que da hora Gostei Olha, vai ter aqueles Negócios lá De Tá Vem D'água E ficar respirando Por fora Gostei Olha aqui Chapéu de estrela É negócio De coraçãozinho Gostei Louva Roupinha Calça Muita coisa legal Ah, tá Vou aqui Gente O que que aconteceu? Eu não sei se tá com uma imagem boa aí Mas Tá bom, né? Gente, ó Olha que dada Essa imagem Além disso O universo vai ganhar Uma Loja Exclusiva Da temporada De férias Com uma série De novos itens Que Que Bom, gente Vamos lá Vai ter temporada De férias Vai ter uma nova loja Temporada de férias Com série De novos itens Vai ter novos itens Que você Pode Se Segurar E também Uma mochila Para você Guardar Coisinhas especiais Esse item Interativo É É a mochila Ficarão É no mundo Mesmo Após o Fim do evento Hum Mochila Ficarão? É, entendi Ficarão No mundo mesmo Ah, então Quando o evento Acabar Vai ter essa mochila Aí mesmo Entendi Entendi Pra chegar Entendi Olha que da hora Mochila Ficarão Nome Engaçado Né, gente Outra novidade É o passo Do evento O Elgavidade O Elgavidade Zero Teve parte do evento E esse aí Vai ter também Ah, então vai ser evento Não sabia que era ser evento Bom Que Terá Recompensas Incríveis Para você Se divertir Na Quas 1 E na pet E na pet parede Para ganhar XP E desbloquear Os itens Da temporada Desbloquear Itens Da temporada 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 Opa Tem mais uma Spoiler Olha que da hora Gostei Gostei Opa Vai ter bolinhas Ah, acabou Bom, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de sair desse vídeo Desistente Deixar seu like Se inscreva no canal Ative o sininho De notificação Para não perder De novo Até o próximo vídeo Tchau, gente